Você me olhou naquele dia e o meu olhar te encontrou Olhos tão claros, sorriso que me cativou Você disse que tinha medo de ser esquecida Mas meu amor, não tenha medo, se estiver comigo Eu não serei capaz de te esquecer Nem a morte, nem a dor vão tirar você de mim Tenho medo de não conseguir vencer Vão me fazer te esquecer Você se foi, deixou em mim As marcas desse amor, deixou saudade aqui Eu não quero esquecer, vou deixar isso pra lá Eu só queria ver estrelas com você E todo dia de manhã te acordar Você se foi, e essa dor não cabe em mim A culpa é das estrelas que te deixaram ir Nem a morte, nem a dor vão tirar você de mim Oh, nenhum medo de não conseguir vencer Vão me fazer te esquecer Você se foi, deixou em mim As marcas desse amor, deixou saudade aqui Eu não quero esquecer, vou deixar isso pra lá Eu só queria ver estrelas com você E todo dia de manhã te acordar Você se foi, deixou em mim As marcas desse amor, deixou saudade aqui Eu não quero esquecer, vou deixar isso pra lá Eu só queria ver estrelas com você E todo dia de manhã te acordar Você se foi, e essa dor não cabe em mim A culpa é das estrelas que te deixaram ir Que te deixaram ir Que te deixaram ir Alex, bravo!